o salve galera seja bem-vindo de volta aqui no canal de nascentes cara o chat gpt imagina o chat gpt integrado junto com windows é isso que a microsoft quer fazer aí com windows 12 tá windows 11 ainda nem foi instalado totalmente em todos os computadores do mundo e já está pensando no windows 12 com chat gpt integrado então a gente vai ter aí um windows quem sabe até talvez a cortana volte aí com melhor precisão aí junto com chat gpt tá vai ter um windows baseado inteligência artificial realmente a inteligência oficial está em tudo e provavelmente daqui para frente vai ser assim vai ter inteligência oficial em tudo quanto é canto e aqui ó eu peguei a matéria aqui do tech tudo eu não vou entrar na matéria mas vou mostrar aqui uns trechos aqui do da matéria tá eu tirei um print aqui da matéria e aí eles estão falando aqui a microsoft está mudando em 12 trazendo os vários recursos baseados em inteligência artificial tá é eles falam que não sabe exatamente como que ele vai ser mas provavelmente vai ser uma integração muito forte assim como ela tá fazendo com bing para quem sabe aí o bing tá integrando chat gpt tá é na sua ferramenta de busca e o google também tá lançando cara se você não sabe o google vai lançar também uma integração com inteligência artificial da landa né l a m de alguma coisa assim é eu não sei como que é a sigla que dá inteligência artificial do google mas eles também vão fazer essa integração junto com o mecanismo de pesquisa então quando você tem um android lá você vai conseguir pesquisar sabe aquele aquela barrinha do google você vai pesquisar e aí uma inteligência artificial vai te gerar um texto e vai sugerir alguns links de artigos tá assim como a microsoft quer fazer com bing provavelmente nos próximos meses aí a gente vai ver isso tá e o windows também vai ser a mesma coisa assim como a microsoft está integrando isso com bing cara vai ser muito simples você utilizar o windows e ter acesso a inteligência artificial talvez até no word é integrado junto também com as ferramentas do pacote office tá então eles falam aqui que a microsoft está investindo aí bastante dinheiro bilhões aí na open eye tá criadora do chat gpt isso pode estar relacionado ao lançamento do windows 12 microsoft está trabalhando no windows 12 segundo fontes familiarizados com planos internos da empresa embora windows 11 ainda não foi instalado em todos os computadores eles já estão trabalhando cara então a gente vai ter muitos acessos aí é a inteligência artificial cara por isso que é bom concorrência né se você concorda comigo deixa nos comentários é quanto mais concorrência a gente tem então a gente tem o google tem a microsoft que tá investindo aí melhor para gente porque é mais opções de inteligência oficial que vai ter no mercado cara então aqui é o que eu falei aqui ó microsoft já tá apresentando o bing aí ó postada um dia atrás na terça-feira com o chat gpt tá então é isso aí aqui daqui para frente vai ser só inteligência oficial e se você quiser aprender a ganhar dinheiro com inteligência artificial eu vou deixar uma playlist para você aí no card vai aparecer em cima ou se você quiser vou deixar o link também aí embaixo na descrição tá da playlist só falando sobre a inteligência artificial beleza então vou ficando por aqui tá galera forte abraço e tamo junto vim trazer essa novidade aí pra vocês compartilhe pra todo mundo e dê like nesse vídeo e aí e aí e aí e aí e aí e aí e aí